MIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIM o moca seu merda só o bairro faz o seguinte, pra competir com o inteiro de meu boleto, bota na fila e vamos todo mundo pro ringue um monte de caras primeiro vai vir aqueles obesos depois vai vir os franguinhos faz o seguinte, os frangos vem três de uma vez porque eu vou dar um tapa maluco que vai quebrar no meio pode falar ai pode anotar no pode dar pra anotar no caberninho os nerds ai que jogam mal beleza? cara, essa aqui é aquela parte da internet que eu tenho óbvio, sabe? Aquela parte dessa forma de unichin, de facebook de maquiagenzinha de coisas brilhantes é uma parte que eu tenho é uma parte que eu tenho eu não to lento oe! cara, isso é um cliente de bambu mano já eu não to acho que eu tenho de bambu pra essa porra dessa Cara, eu vou explicar pra esses lerdões Filhas da puta, cabaça Filhas da puta, jogador de LOL, esquisito Tudo esquisito É com essa porra de meme de Forlan Aqui, ó, de elemento Essa porra não tem graça, seu merda Aqui, ó Não pode fazer um meme, piada com Lula, Jacomé Ou Forlan que ele te bane Nunca pode, seu lerdão Nunca pode, desde 20 views Nunca pode, seu esquisito Sabe aonde pode isso? E tu tá confundindo as coisas Lá na live do Lep Na live do Lep ele fazia piada com Forlan, com Element E todo mundo ria Todo mundo achava engraçado Tu tá confundindo as coisas Seu merda, esquisito